Quem será o campeão paulista de 2023? Bora lá, rapaziada! De manhã eu soltei o pós-jogo do Manchester, né? Manchester e Everton, e agora à tarde... O Paul Pitzky já deveria ter saído ontem, né? Então eu peço desculpas pra vocês. Voltei agora de um futebolzinho, e lá trocando ideia. Metade torcendo... Metade acreditando, melhor dizendo, que o Palmeiras será campeão. Metade acreditando que é a Água Santa. Então eu falei, eu preciso fazer esse vídeo, já era pra ter feito. Então vamos lá. Galera que não conhece o trampo, seja bem-vindo, se inscreva aí. Siga lá no Instagram, deixa o like, compartilha com a rapaziada. E claro, deixe o seu palpite quanto você acha que será a partida. E por consequência, quem será o campeão? Eu vou dar minha opinião aqui, mas antes... Você que tá nesse vídeo por conta de apostas esportivas, conhece a PagBet? Fixado no primeiro comentário, e o link na descrição está pra você conhecer. Você entra através desses links, se cadastre, se afilia, se é o Perinão. E aposte na PagBet. Melhores odds, tudo via Pix. Quem será o campeão paulista? Aposte direto no campeão, não precisa nem ser o vencedor, hein? Porque de repente o Palmeiras ganha e vai pros pênaltis, e o Água Santa é campeão. Então aposte no campeão. Eu já fiz a minha aposta, hein, velho? E eu vou falar agora. Aposte na PagBet, porque na PagBet acertou, tá pago. Galera, é o seguinte. Eu vejo muita gente, inclusive muitos palmeirenses, me mandando mensagem lá no Instagram, tá? Os caras assim... Pô, Perinão, pô, não dá mais, não dá mais. Eu já falei isso no vídeo de segunda-feira. Muitos, e não são poucos, não. A maioria que me chamou no Instagram, palmeirenses, palmeirenses... Não, já foi, porque o time perdeu do Bolívar, e o time não jogou bem em primeira partida. De fato, o time perdeu do Bolívar, o time reserva, o time não foi bem em primeira partida contra o Água Santa. Mas, rapaziada, estão pintando essa minha opinião. Se fique à vontade pra discordar, por isso que você tem que comentar aqui embaixo o que você acha. E tá, cada um tem sua opinião. A minha opinião é o seguinte. Esse time do Água Santa é um time chato. É um time enjoado. Ninguém chega na final do Campeonato Paulista, pô, jogando uma bolinha pequena. É um time chato. Mas estão pintando o Água Santa como o Palmeiras, gente. Calma aí, gente. Calma aí. O Palmeiras é o Palmeiras do Abel. Campeão brasileiro, bicampeão da Libertadores e tal. Calma, gente. Calma. E o Água Santa é o mesmo Água Santa que tomou 3x0 do Corinthians. O Corinthians enfiou 3x0 na Água Santa. O Água Santa ganhou da Inter de Limeira, que na minha opinião é o pior time do campeonato, que não sei como não caiu. Ganhou de 1x0 roubado, velho. Porque a Inter teve um gol mal anulado que o VAR não interferiu. Porque caiu o mundo aqui em Limeira. Acho que o VAR não estava funcionando na hora. Porque nem da Inter de Limeira era para a Água Santa ganhar. Então é um time enjoado. É um time encardido. É um time que joga pelo empate. Por conta de ter vencido o primeiro jogo. Mas calma, gente. Estão pintando a Água Santa como se fosse o Manchester City. Esse é o lado 1 da moeda. O lado 2 é que temos o Palmeiras do Abel Ferreira. Eu reconheço. A galera do Palmeiras está putaça de ter perdido o primeiro jogo. De ter poupado os caras e ter perdido o do Bolívar. Eu entendo. Eu compreendo também. Se eu fosse o Palmeiras, eu também estaria putaço. Mas calma, gente. Vocês estão ganhando tudo aí ultimamente. O time está muito bem armado. Vem completo para a final. Vem forte. O apoio da torcida jogando em casa. Meteram 4x0 no São Paulo. Muita gente. Ah, mas o São Paulo do ano passado. O São Paulo não jogou nada para o Palmeiras. Era um clássico. Era o São Paulo. Uma camisa pesada. Um placar. O Palmeiras tinha feito 3 no São Paulo. Tinha que reverter 2 gols. Agora é um só. E o Água Santa é um time inferior ao São Paulo. Tanto no papel. Ao São Paulo do ano passado. Tanto no papel quanto no de camisa. Vocês acham que o Água Santa vai suportar os 90 minutos? Claro que pode suportar futebol. Tudo pode acontecer. Se eu montar um time aqui da rua e entrar, posso ganhar do Palmeiras. Porque tudo pode acontecer. Mas é pouco provável. Eu, na minha opinião, é pouco provável. Quanto que vai ser? Palmeiras sai do Allianz campeão, na minha opinião. Para mim vai ser 3x1 para o Palmeiras. Ainda que o Água Santa ainda marca 1. Mas para mim o Palmeiras faz 3 e liquida no tempo normal. Esse é o meu palpite na Pagbet. Palmeiras campeão paulista de 2023. Pela força do Palmeiras. Pela força de o Palmeiras jogando em casa. Invencibilidade em mais de 300 jogos. Pelo Abel Ferreira. Gramado sintético, onde os caras estão acostumados. E pelo time do Água Santa não ser tudo que estão pintando. Os caras têm o mérito de ter chegado na final. Mas calma. Estão pintando como se fosse o Manchester City. E dois destaques da final que eu costumo mencionar. Rafael Veiga. O homem de decisão. Que não pipoca. Sempre guarda um. Pelo menos um Rafael Veiga vai aguardar. E para mim o gol do Água Santa será do Bruno Mezenga. Que desde a época da Ferroviária. Eu falo que é matador. Se eu não me engano está acertado com o Santos. Mas infelizmente o Palmeiras será campeão paulista amanhã. Galera. Qual o seu palpite? Quem será o campeão? Comente aí. Deixa o like. Tamo junto. Forte abraço. É nóis. Tchau. 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 Obrigado.